Bom, eu tô aqui com o Marcos, goleiro do Greve Vila Natal, que hoje acabou perdendo aí 4x2 aqui contra o Juventude pela estreia da Supercopa MV Esporte de Futsal. Fala um pouquinho aí pra gente sobre essa partida e por que você acha que o time acabou saindo daqui com a derrota? É, o time jogou bem, mas na hora de finalizar errou muito. Chegou lá, deixou os caras chegar, acabei fazendo defesa difícil pra caramba aí ainda, mas... É recuperar, não abaixar a cabeça, primeiro jogo ainda estreia, cheio de desfoque o time. Próximo jogo, ir pra cima. Vocês tomaram 3 gols ali logo no início, né, muito rápido. Você acha que o time tem que se ligar mais pra próxima partida, como é que é? Gente, se ligar muito na marcação, tem que treinar muito na marcação, porque tá pecando demais, 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 demais. O que levar de aprendizado dessa partida aí pras próximas? Não abaixar a cabeça e ir pra cima. Porque se abaixar a cabeça, não vai não. Bom, é isso daí, boa sorte pra você e pra sua equipe nos próximos jogos. Obrigado e até a próxima.